Música Tá ouvindo os menor? Tá gostando? Então joga a buceta na vara Porque na putaria Os pretinho mala Porque na putaria Os pretinho mala Os pretinho mala Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar ela bolada Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar ela bolada Sequência de toma Sequência de toma Sequência de toma Sequência de toma Vai jogando a buceta na vara Vai jogando a buceta na vara Pede, pede, pede pra parar Mas nós é ruim e não para Vai jogando a buceta na vara Vai jogando a buceta na vara Pede pra parar, mas nós é erros de para Vai jogando a buceta na vara Vai jogando a buceta na vara Vai jogando, vai jogando Vai jogando a buceta na vara Tu que escolhe a posição que tu quer senta pro seu macho Tu que escolhe a posição que tu vai senta pro seu macho Bota casaco, te boto na check Tira casaco, te boto no rabo Bota casaco, te boto na check Tira casaco, te boto no rabo Tira casaco, te boto no rabo Tira casaco, te boto no rabo Bota casaco, eu te boto na tchaca Tira casaco, eu te boto no rap Posso que eu to com a saquinha do DJ Pela e é foda, hein? Não vale volta, eu não vou dizer Aê! Oi, pago, ele é doido, fé, hein? Aê, ele martins, sem neurose Esse cara é brabo de verdade Esse cara é brabo de verdade Esse cara é brabo de verdade